Louvado seja o Senhor! Povo de Deus, bom dia e vença hoje! Saudações do Calvário a todos! No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem damos toda a glória, toda a honra, toda a adoração por seu generoso amor pela humanidade. Vamos dar um aplauso a Ele. Irmãos em Cristo, parceiros da Emanuel TV e espectadores ao redor do mundo, da família sinagoga, nós queremos desejar a todos um Feliz Domingo de Ramos. Diga ao seu vizinho Feliz Domingo de Ramos. Diga aos espectadores Feliz Domingo de Ramos. Também é chamado de Domingo da Paixão. Então diga Feliz Domingo da Paixão. Sim, Domingo de Ramos, também chamado de Domingo da Paixão, ele é sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. O Antigo Testamento e a Bíblia toda estabelecem isso. Nós precisamos conhecer a Deus. Permita que Deus organize a sua vida. Não tente organizar a sua vida para Deus, como muitos fazem hoje. Quando Deus organiza a sua vida da sua própria maneira, Ele vai te equipar e te dar tudo o que você precisa para viver para Ele aqui e agora. Você vai gostar do privilégio de permitir que o Criador guie você em todas as situações. Hoje, as nossas escolas, nossas faculdades, os nossos institutos técnicos são para construir e moldar a mente. Eu quero dizer o intelecto. Todo o conhecimento que nós adquirimos vem através dos sentidos. Sim, como quão pouco sabemos sobre construir e moldar nosso espírito. O profeta Tibi Joshua dizia, A fé não é um produto da capacidade de raciocínio, não é uma questão de intelectualismo, não é uma questão de intelecto, mas de um espírito recriado. Esta é a mesma fé que deu origem a todas as grandes realizações do homem. Então, não é somente questão de construir e moldar a mente mas ser recriado, regenerado, renovado pelo Espírito. Muitos de nós fazemos coisas hoje sem levar o Espírito de Deus junto. Mesmo lendo a Bíblia. Muitos leem a Bíblia sem levar o Espírito junto, que é o inspirador da Bíblia. Essa verdade fundamental é o que Jesus estava mostrando aos fariseus, escribas e doutores da lei. No livro de João, capítulo 5, verso 39 ao 40, ele disse, Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. contudo, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Isso significa que sem Jesus, sem vida. Isso é o que o profeta Tibijosho dizia. Diga ao seu vizinho, sem Jesus, sem vida. Sim, a Escritura praticamente indica que você pode ser são na doutrina e ainda estar perdido. Você pode ser muito conhecedor da doutrina e ainda estar perdido. não é uma questão de conhecer a doutrina, mas de ser salvo. Ter conhecimento na doutrina significa ser convencido e estar perdido. Significa não ser salvo, não ser convertido. Diga comigo o texto base dessa mensagem. No livro de João, capítulo 3, e vamos até João, capítulo 5, capítulo 5. João, capítulo 3. Por favor, leia no verso 1 ao 21. Para que você tenha uma compreensão abrangente do que a Escritura está dizendo, se lembre que João 5, verso 39 a 40, Jesus disse que se você não está disposto a vir a mim para que você receba a vida, mas aqui em João, capítulo 3, nós temos um homem que foi a Jesus para receber algo. Ele também tem algo, mas ele sabia que o que ele tinha não era suficiente. Então, ele foi ver a Jesus por algo. Vamos ler o verso 1 que diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Esse homem veio a Jesus à noite e disse a ele, Mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava convencido sobre a personalidade de Jesus Cristo. mas faltou conversão. Ele era sólido na doutrina e ainda estava perdido. Então, você pode entender as doutrinas e permanecer perdido. E isso levará às nossas palavras de encorajamento da mensagem de hoje. Não seja convencido, seja convertido. Diga, seu vizinho, não seja convencido, seja convertido. Sim, esse homem veio a Jesus. Ele veio com essa convicção. Ele disse que sabemos que isso significa que Nicodemos sabia porque ele foi a Jesus. Era convencido, mas ele não era convertido. Então, ele veio a Jesus. e Jesus pregou a ele. O profeta Tibijosha dizia, nós pregamos aos que estão convencidos para que se convertam. E nós pregamos àqueles que são convertidos para que eles continuem crendo. Então, Jesus pregou a Nicodemos. E o que ele disse? Verso 3, ele disse, Jesus respondeu e disse a ele, com toda certeza eu digo a você, a menos que alguém nasça de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Essa é a verdade central do Evangelho. Diga, seu vizinho, essa é a verdade central do Evangelho. Você deve nascer de novo. Você deve ser convertido. o básico e o destino da jornada de fé é o reino de Deus. E ninguém pode ir até lá, a menos que ele ou ela seja convertida, nascido de novo. Um homem pode mostrar grande zelo por mera convicção, mas nenhuma conversão genuína. Muitos estão convencidos sobre a personalidade de Jesus, mas eles não são convertidos. Muitos conhecem sobre Deus, mas eles não conhecem a Deus. Mas você sabe o que o profeta Tibijosua dizia? O profeta Tibijosua dizia que você deve conhecer a Deus como os filhos conhecem o Pai, então você não continuará a servir um Deus errado. Muitos conhecem sobre Deus, mas eles não conhecem a Deus. E conhecer os fatos sobre Deus não muda seu relacionamento com Deus, mas conhecer a Deus pode mudar. O cristianismo não é sobre as obras que você faz, mas o relacionamento que você mantém com Deus e a atmosfera criada por esse relacionamento. uma coisa é conhecer sobre Deus e outra coisa é conhecer a Deus. O profeta Tibijosua dizia que conhecer a Deus não é sobre ver suas obras, mas também sobre aprender seus caminhos. Muitos veem a obra de Jesus hoje. As curas, libertações, profecias, estão convencidas que Jesus é o Senhor, o Redentor, que é provedor de bênçãos. Provavelmente, querido irmão, também recebemos bênção de Jesus em forma de cura? Ou eles estavam lá, como muitos estão aqui hoje, para ver que quando uma mulher de Deus estende a mão em nome de Jesus, onde há doença que seja curado, onde houve cura, eles dizem sim. Deus está nos usando agora. Do que você está falando? Mas a questão é, você é convertido? Não é o bastante você ser convencido. Você deve ser convertido. Então, não esteja aqui somente pelas bênçãos, também esteja aqui para ser salvo. Porque o profeta Tibi Joshua dizia, todos os milagres, as curas, as bênçãos que você vê na Esquan não é um fim em si mesmo, é um meio para um fim. E esse fim é a salvação, conversão, nascer de novo. Você pode ser um pastor, um evangelista, um diácono, um obreiro, um adorador. Você até pode ser alguém que fica dentro da igreja e ainda não ser convertido. Você é apenas um convencido. Jesus não está procurando por aqueles que são meros convencidos. Ele está procurando por aqueles que são convertidos. Porque uma coisa é ser convencido e outra coisa é ser convertido. quando você é convencido sobre Jesus, o que as pessoas dizem, o que as pessoas ouvem, como as circunstâncias parecem, pode mudar seu relacionamento com Deus. Quando você é um mero convencido, você fará coisas porque outros estão fazendo, não porque você acredita. quando você é um mero convencido o que você ouve, o que os outros dizem sobre o seu relacionamento com Deus irá te afetar. Aqueles que foram meramente convencidos tendem a tratar sua cultura, seus costumes, crenças tradicionais, seus negócios, sua posição de maneira igual ou superior a Deus. Quando você é convencido, você é um mero convencido sobre Jesus e você se encontra em uma situação onde sua crença tradicional e sua fé em Cristo Jesus conflitam. Você é obrigado a ser indiferente. Você vai ficar em cima do muro. especialmente quando manter sua fé significar alguma dor. Você é um mero convencido. Veja, se você for levado a crer em Jesus, algumas pessoas sábias irão argumentar com você. Isso é o que o profeta Tchibjoshua dizia. Os filhos brigavam com seus pais. Vamos para a igreja. Jesus é o Senhor. Hoje são os pais deles que dizem, por favor, vamos à igreja. Hoje, muitos foram fundamentados fora do cristianismo porque eles são os meros convencidos. Eles não são convertidos. Quando você é convertido, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você aprende os caminhos dele. Você abandona a sua antiga maneira de viver e anda em novidade de vida. Ser convertido é ser mudado de uma forma, de um princípio, de um propósito, de um sistema para o outro. Não é apenas mudar, mas estar apto a mudar. porque conversão e santificação são a renovação da alma. É a mudança não da essência, mas da natureza de sua alma. Diga ao seu vizinho e faça seu vizinho saber que isso é verdade. A natureza da alma são seus recursos internos. O Espírito Santo age na nossa alma para produzir a virtude do caráter cristão. E o ponto de conversão é o Espírito Santo gerando uma nova criação no crente, fazendo dele ou dela um filho de Deus. no ponto da conversão é o Espírito Santo gerando uma nova criação na pessoa, fazendo dele ou dela um filho de Deus. quando você é convertido. O velho homem em você é crucificado e o novo homem começa a viver. Cristo começa a viver e reinar na sua vida. Ele muda você a cada hora, a cada dia, em sua própria imagem e santidade. Então, você pode estar sob o conforto e a vitória da graça como cristão. Você descobrirá que a experiência de Cristo se torna a experiência do crente. O profeta Tibijócio dizia, a vida do crente é estar para sempre casado, apegado a Cristo e caracterizado pela natureza de Cristo. É a isso que a Bíblia se refere como estar em união com Cristo ou viver em Cristo. Então, você precisa ser convertido, não apenas ser convencido. Aqueles que são convertidos buscam duas coisas. Aqueles que são convertidos buscam duas coisas. Retidão e humildade. O que você busca aqui hoje? Essa é a pergunta pertinente que precisa de uma resposta pessoal. Porque aqueles que são convertidos buscam duas coisas, retidão e humildade. Eles buscam retidão, são comprometidos em viver corretamente e estabelecer uma sociedade justa. E a humildade que eles buscam é a total dependência de Deus para tudo. Eles não são orgulhosos. Eles são dispostos a aceitar que somente Deus é para ser adorado e obedecido. Se você quer experimentar esse tipo de conversão, você precisa de um encontro com Deus. Diga ao seu vizinho, você precisa de um encontro com Deus. Você precisa experimentar a Deus. Veja, até que você experimente a Deus, continuará a ter insatisfação em sua vida. Em qual área da sua vida você está insatisfeito? Qual tipo de experiência você espera de Deus para que nasça o que seu coração deseja? Pergunte a Naaman, o general sírio, que teve um mas em sua vida e ele irá te dizer que a sua experiência de encontrar ao Deus de Israel removeu completamente o mas da sua vida, a insatisfação da sua vida e o fez novo. Com o que você está insatisfeito na sua vida? Pergunte a Nabucodonosor e ele poderá te dizer que sua vida de orgulho e arrogância teve um fim quando ele experimenta Deus. Ele se tornou humilde e adorador de Deus no livro de Daniel capítulo 4. Aquela coisa com a qual você está lutando é luxúria? Raiva? Fracasso? É a decepção? É você se culpando? Você se condenando? É um medo interno? Você precisa experimentar a Deus. Você precisa de um encontro com Deus para ter essa conversão. É a Saulo de Tarso que depois se tornou Paulo que você deve perguntar e ele irá te dizer que ele experimentou a Deus e o seu estilo de vida de lobo foi transformado em ovelha. Como foi dito, o lobo vivia no meio das ovelhas. Diga ao seu vizinho, você precisa de conversão. Você precisa experimentar a Deus. Você precisa de um encontro com Deus. não apenas venha porque você precisa ser convencido sobre a personalidade de Jesus. Venha porque você deseja ser convertido porque é para isso que Jesus veio. É para isso que ele viveu. E é por isso que ele morreu. E por isso que ele ressuscitou. Para que você se convertesse, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não é para que você seja convencido que ele tem todo o poder. Se você olhar no final das contas, ele disse vá e você vai encontrar um burro amarrado. E se alguém perguntar, apenas diga que o Senhor precisa dele. Você acha que ele acabou de dizer isso? Sem saber o fim dessa história? Ele sabia o que ele ia fazer em Jerusalém. E ainda assim, ele corajosamente celebrou sua ressurreição. Concluindo, vá comigo ao livro de Gálatas 2, verso 20. Você precisa se converter. Você passou por muitas coisas e foi convencido de várias maneiras, mas você precisa ser convertido. Não apenas ser convencido. Por favor, seja convertido. e para ser convertido, é preciso ter vontade e a capacidade de Deus para que esse novo nascimento ocorra em sua vida. Mas você está disposto? Muitos estão dispostos para vir aqui e lutar por muitas coisas, porque eles apenas querem ser curados. não porque eles querem ser convertidos, não porque eles querem aprender sobre os caminhos de Deus, mas porque eles querem suas obras. Gálatas 2, verso 20. Por favor, leia comigo. Vamos ler. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ouça novamente. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo explicou a realidade da sua conversão quando ele disse Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O poder de viver em retidão está dentro do crente. Louvado seja o Senhor! O poder de quê? De viver em retidão está dentro do crente. àqueles que são convertidos. Seu comportamento está de acordo com o padrão de Deus. Deus é o centro dos seus desejos e eles dependem do Deus Todo-Poderoso para tudo. Eles levam a palavra de Deus a sério como se suas vidas dependessem disso. porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazer o novo nascimento. Porque toda palavra de Deus é Espírito e vida. E o profeta Tibi Joshua dizia quando o Espírito Santo fala mudanças começam. Diga ao seu vizinho quando o Espírito Santo fala mudanças começam. Essa mudança será revelada em sua vida hoje em nome de Jesus. Essa mudança se tornará viva na sua vida em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe.